Videogames e acessórios, além de produtos geeks, com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens, é aquele grande dia de deixar a gente antenado mensalmente, hein? Janeiro já tá indo pro ralo e fevereiro tá chegando com uma pressa que meu Deus do céu. Tô vendo que esse 2020 vai passar voando, então é bom que a gente fique antenado agora sobre os 10 melhores jogos em fevereiro de 2020. Que por sinal tem jogos muito, muito interessantes, galera. Então já fique ligado porque o vídeo só começou. Pra começar o segundo mês do ano com bastante sangue e tiroteio, temos Zombie Army 4 Dead War, que se você não sabe, é dos mesmos criadores de Sniper Elite 4 também. Aqui as hordas de zumbis do Hitler estão de volta, além de inimigos ocultos, armas épicas e também uma nova campanha angustiante que pode ser jogada de 1 até 4 jogadores. E nessa Europa dos anos 40, a gente vai lutar pra salvar a humanidade do Hermógedon dos Mortos-Vivos, que chega no dia 4 de fevereiro pra Xbox One, Playstation 4 e PC. O próximo game conta a história de Alex, um jovem com um passado marcado por uma tragédia. A mãe dele morreu quando ele deu à luz e o seu pai continua com a sua vida e se casa novamente. Depois de algum tempo, nasce então Max, o seu meio-irmão. Um dia então, voltando de um treinamento, Max, Alex e o seu pai sofrem um acidente de carro. E nesse acidente, só o Alex sobrevive. Depois de um tempo, o Alex supera tudo e reconstrói a sua vida. Já sua madrasta não faz o mesmo e acaba indo pra um hospital psiquiátrico. Três anos depois, ele recebe uma carta que sua madrasta morreu. Então ele decide voltar pra casa da família pra pegar as suas coisas. E é aí que a parada começa a ficar bizarra, galera. Pra ajudar Alex a vencer todo esse mundo de loucura e crueldade, a gente vai ter que usar a lógica pra resolver quebra-cabeças e o principal, gerenciar bem as nossas munições pra não ficarmos desamparados. Dawn of Fury é um dos jogos mais interessantes de fevereiro e sem dúvidas, galera, vale muito a pena a gente conferir. No dia 3 de fevereiro, o game vai ser lançado exclusivamente pra Playstation 4. O próximo lançamento, sem dúvidas, vai te deixar animado. O game foi lançado pra PC já faz um tempo e agora tá chegando no Playstation 4 no dia 18 de fevereiro, tá? Estamos falando aqui de Hunt Showdown, que dessa vez vai contar com o modo PvE solo e promessa de crossplay. A versão de Xbox também, galera, foi lançada junto com o PC, tá? E a Crytek confirmou que vai ter grandes adições pro jogo no final desse ano. E antes de tudo isso chegar, galera, a versão pra PC vai ter um lançamento de atualização 1.2 que vai contar com equipes de 3, um tutorial avançado pro jogador aprender estratégias adicionais, novos caçadores, novas armas e equipamentos lendários. Sobrevivência é uma coisa que não pode faltar em lançamento, né não, galera? E é por isso que o Last Oasis vai finalmente chegar pra gente poder jogar no dia 28 de fevereiro, tá? Eu já falei muito sobre ele aqui no canal e nesse jogo a terra infelizmente parou de girar, tá ligado? Fazendo com que um vasto campo virasse um deserto e o outro simplesmente se tornasse escuridão eterna. Mas no meio de tudo isso existe um oasis onde os jogadores vão se enfrentar pra dominar e tentar sobreviver, né? Afim de conquistar aqueles recursos que estão no oasis. Lembrando que o game tem uma forma bastante complexa de sobrevivência, galera. E vai ser necessário a busca por recursos se você quiser que a sua base seja melhor do que o do seu oponente. Last Oasis vai ser lançado exclusivamente pra PC, como planejado pela empresa, pelo menos até o momento. Dentro de uma casa suburbana de aparência natural, existe um pesadelo interativo e uma exploração horrível e assombrosa. Em Flintstone a gente vai andar pelos restos de uma casa onde já existiu uma família muito feliz, né? E lá a gente vai ler jornais, ler cartas, ouvir mensagens de voz e juntar pistas pra entender os terríveis eventos que nos trouxeram até aqui. Lembrando que esse jogo já tinha disponível também pro PC, tá, pessoal? E agora no dia 25 de fevereiro, ele promete chegar no Xbox One, no Nintendo Switch e no PlayStation 4. Já parou pra pensar no tanto que seria da hora se a gente tivesse a capacidade de realizar todos os nossos sonhos por mais estranhos que fossem. Pois é, galera, a Miriam Molecule espera satisfazer, né, essa nossa curiosidade de alguma forma com o jogo Dreams. Com as últimas novidades, né, da mesma equipe por trás de Little Big Planet, esse game tá chegando no PlayStation 4 com grandes promessas. E pode esperar bastante criatividade, tá? O mais interessante também são que as nossas decisões vão afetar diversos fatores do jogo. Dreams é um game exclusivo do PlayStation 4 e no dia 14 de fevereiro ele vai estar disponível pra gente jogar. Apresentando agora batalhas de 3 contra 3 em One Punch Man A Hero Nobody Knows, o jogador pode formar equipes poderosas usando seus personagens favoritos enquanto lutam aí em um universo onde ataques de vilões são a norma. Os jogadores também vão poder assumir o papel de Saitama, um assalariado, né, que se tornou herói, que pode aniquilar os inimigos mais fortes somente com um simples soquinho. Além disso, vários outros personagens favoritos dos fãs vão poder ser escolhidos aí pra jogar. O game chega no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One também, a partir do dia 28 de fevereiro desse ano. Quando o assunto é simulação, vocês sabem que eu gosto demais, né, galera? Eu fico bastante feliz que Two Point Hospital esteja chegando pros consoles da atual geração no dia 25 de fevereiro também. Se você não conhece aqui no game, a gente não só cria, né, como administra detalhadamente hospitais como contratação de funcionários, cura de doenças peculiares, né, compra de máquinas, né, e produtos pra gente melhorar o nosso serviço no hospital e até mesmo a demissão daquele seu funcionário que tá dando trabalho à medida que você toma conta da sua organização de assistência médica em todo o condado de Two Point. Se você que tem PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch, né, e ainda não conhece esse game, eu recomendo bastante. É muito da hora, galera! Condado de Lewis e Clark, Montana, Estados Unidos. Há 10 anos, a adolescente Nicole e sua mãe deixaram o hospital da família depois de descobrir o caso de Leonard com o pai e a gravidez de Rachel, que é uma garota de sua idade que acabou se suicidando. Agora que seus pais faleceram, Nicole espera cumprir o último desejo da sua mãe, que era vender o hotel e fazer as pazes com os parentes da Rachel. Ela então volta ao hotel com o advogado da família pra auditar a estrutura que já está em decomposição. Com o tempo, Nicole fica muito ruim e precisa encontrar a estrutura em outro lugar, e é nesse lugar que ela vai, que a gente vai descobrir uma história de amor e morte que promete impactar drasticamente a sua vida. The Suicide of Rachel Foster é um jogo que foi lançado pra PlayStation 4 e Xbox One no ano passado, galera. E dessa vez ele chega no PC no dia 19 de fevereiro pra alegria de muitos. E pra finalizar com chave de ouro, chegou o momento da gente reviver a temporada de 2019 da AMA Monster Energy Supercross, que por sinal traz 100 pilotos das categorias 450SX e 250X, além de 15 estádios e pistas oficiais. Um detalhe importante também é que pela primeira vez o jogador vai ter a possibilidade de participar das equipes oficiais de Supercross do campeonato de 2019 no modo carreira, tá pessoal? A adição de servidores dedicados tornou o jogo online ainda mais da hora, e o Monster Energy Supercross chega no dia 4 de fevereiro pra Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e também pro PC. Galera, então já sabem, né? Bora guardar aquela graninha, porque não só 2020, mas fevereiro também tem jogos muito interessantes, hein? Lembrando que esse mês é também o mês de The Dark Crystal, Darksiders Genesis pra PlayStation 4, Kingdom Hearts Remind no Xbox One, Snack World e Metro Redux no Nintendo Switch, tá? E pra finalizar, o Pawarumi, um jogo de nave muito parecido com aqueles clássicos que a gente jogava. Bem legal! E outros dois também que são muito interessantes, que é o Stone Shard e o Mega Man Zero ZX Legacy Collection. E um pequeno detalhe, galera, pra quem comentar sobre Ori and the Will of the Wisps, né, não tá na lista, lembrem-se, jovens, o game foi adiado pro dia 11 de março de 2020, beleza? E claro, galera, antes de fechar o vídeo, não esquece do likezão monstruoso, que ajuda demais no crescimento e na divulgação do canal, pô. Lembrando que se você se inscrever e ativar o sininho, o YouTube também sempre vai te notificar quando eu trouxer vídeos novos pra vocês, tá? Então é isso, jovens, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada e produtiva, um grande abraço e tudo de bom sempre!